Pessoal, notícia muito urgente. Demonstrando falta de preparo, Polícia Federal sofre várias derrotas na operação contra Carlos Bolsonaro. Mas antes, se inscreva, curte, compartilhe e apoie o jornalismo independente se tornando membro do canal. O valor é de apenas R$ 1,99. Link na descrição. Então, com a expectativa de encontrar o vereador Carlos Bolsonaro de pijama, faltava pouco para as 6 horas da manhã desta segunda-feira 29, quando policiais federais chegaram ao prédio de 6 andares no setor noroeste em Brasília, onde Carlos Bolsonaro mantém um apartamento desde 2020. A operação foi discreta, embora alguns agentes estivessem armados e usando coletes à prova de balas. Poucos vizinhos se deram conta de que o prédio estava sendo visitado pela Polícia Federal. Coube a uma mulher apontada pelos funcionários do prédio como inquilina de Carlos atender os policiais. A ação não durou muito. Como o apartamento estava alugado, os policiais não chegaram a levar nada. Por volta das 7h30, eles haviam deixado o local. Aí, de última hora, a PRF decidiu cumprir mandato de busca e apreensão na casa de veraneio do ex-presidente em Angra dos Reis. No domingo 28, Carlos participou da Super Live, ao lado do pai e dos irmãos Flávio e Eduardo Bolsonaro. A transmissão foi feita direto da casa do ex-presidente em Angra. Então, ao tomarem conhecimento que Carlos estava na casa de veraneio, a direção da PRF ordenou, então, que policiais fossem até Angra para também realizar buscas no local. Só que o vereador e o ex-presidente, no entanto, não estavam no local na hora que os agentes chegaram. Eles saíram para pescar por volta das 5h e retornaram depois das 11h. Então, pessoal, o Polícia Federal se frustra ao chegar na casa de Carlos Bolsonaro e não o encontrar. Deixa o seu comentário sobre esse assunto, se inscreva no canal, curte e compartilhe.